Boa tarde, eu não sei mais, mas eu gostaria de lembrar que antes não falavam o nome da gente, mas eu gostaria de lembrar que antes não falavam o nome da gente, mas eu gostaria de lembrar que antes não falavam o nome da gente, mas eu gostaria de lembrar que antes não falavam o nome da gente, mas eu gostaria de lembrar que antes não falavam o nome da gente,